Olá, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta a Convenção sobre Diversidade Biológica, que é um dos mais importantes tratados internacionais relacionados ao meio ambiente. Ministros apresentaram o projeto que vai regular o acesso e a proteção ao patrimônio genético e como explorar de maneira sustentável os recursos biológicos do país. Os recursos genéticos são usados em pesquisas científicas, no desenvolvimento de medicamentos, cosméticos e até mesmo no aprimoramento de variedades agrícolas. Acompanhe agora a reapresentação da entrevista coletiva. Eu estou aqui na presença dos meus amigos, o Ministro do Desenvolvimento dos Comércios, Mauro Borges, também do mais novo velho amigo de infância, nosso querido ex-reitor e hoje ministro Campolina de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós estamos aqui juntos para anunciar a mensagem presidencial publicada hoje no Diário Oficial, que trata do encaminhamento de um anteprojeto de lei sobre o novo marco regulatório de acesso a patrimônio genético, conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios. Conhecido entre nós como conhecer para proteger. Essa é uma marca de como é que nós estamos trabalhando nesse projeto de lei e a senhora presidenta decidiu encaminhar, publicado hoje e nós passaremos os próximos meses negociando isso no Congresso Nacional. Mas é importante esse comunicado dos três ministérios porque é um assunto extremamente complexo, não é um assunto trivial, mas é um assunto que é uma ruptura de paradigma do ponto de vista de abordagem do projeto quanto à questão de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, como, obviamente, uma nova visão política a respeito de como explorar de maneira sustentável a questão dos recursos genéticos em nosso país. Todos vocês sabem que o Brasil é um país mega diverso, é um país de um em biodiversidade e a importância estratégica de fazer este caminho, um novo caminho de desenvolvimento do país. Então, eu quero que antes, eu vou fazer uma apresentação para facilitar de maneira breve, essa apresentação depois vai ser tornada disponível para todos, ok? E, obviamente, nós temos aqui as nossas equipes técnicas do Ministério do Meio Ambiente, coordenada pelo secretário executivo Gaitani, que está sentada ali atrás, a equipe técnica do Mauro, também coordenada pelo seu secretário executivo e o MCTI, o teu pessoal também está aqui, né? Porque nós estávamos tudo lá embaixo chegando. Obviamente, esclarecimentos técnicos poderão ser feitos depois pelas equipes técnicas que vão permanecer aqui. A ideia é que a gente faça essa apresentação, os meus amigos comentam, mostram na perspectiva da indústria e da ciência, além da perspectiva ambiental e depois nós abriramos para perguntas e respostas, mas de uma maneira muito rápida. Está ok? Pode ser assim? Então, eu vou atacar um pouco, assim, disciplinadamente aqui de professora, para poder tentar organizar essas ideias. E eu gostaria de dizer que as instituições, estamos todos muito felizes, né? O governo, mas particularmente os três ministérios aqui, foi um trabalho duro, feito nos últimos três anos, não é um trabalho trivial, mas é certamente um novo caminho em relação ao conhecimento da biodecidade, a pesquisa científica em nosso país e o fomento à bioindústria no Brasil. Então, vamos lá? A primeira lâmina diz respeito ao olhar do governo a respeito desse projeto de lei, por que nós estamos trabalhando assim. Então, as prioridades do governo foram eleitas em conhecer a biodiversidade para protegê-la. Nós estamos convencidos que quanto mais você conhece, mais você vai conseguir proteger. E agora nós estamos falando de um conhecimento em torno da pesquisa, em torno do conhecimento do recurso de elétrico. Estimular a pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós estamos falando de acesso à pesquisa no Brasil. Eu vou marcar algumas expressões para vocês poderem entender isso, como é que a dinâmica aconteceu da mudança do marco legal que nós estamos propondo. Então, há uma preocupação em conhecer, usar a biodiversidade para gerar conhecimento. Há uma preocupação de viabilizar, numa outra escala, a pesquisa científica, desenvolvimento e inovação tecnológica no nosso país, a partir da biodiversidade, valorizar o conhecimento tradicional associado. Isso é extremamente importante. Vem explicitamente na lei o reconhecimento sobre o conhecimento tradicional associado, aquele que é ligado aos extrativistas, aos povos indígenas, comunidades tradicionais, inclusive quilombolas. Nós reconhecemos formalmente na lei a necessidade de trabalhar acesso e também conhecimento tradicional associado. Promover a bioindústria e a competitividade do setor, e aqui vem o setor produtivo, um reconhecimento público ao pessoal do MEDIC. O que está proposto aqui é a partir do estudo das cadeias setoriais, o que está proposto aqui é a partir de cenários econômicos de viabilidade dessas cadeias setoriais. O MEDIC se debruçou, inclusive, sobre as cadeias intermediárias, dos ciclos de produção de produtos, geração de produtos, a partir da ciência. Nem toda ciência vira produto. Portanto, nem todo cientista vai, toda iniciativa científica vai gerar um produto acabado e vai dar inovação tecnológica. Então, isso tudo foi analisado, inclusive, economicamente pelos ministérios envolvidos. Então, os números, eu vou dizer uma coisa explícita para vocês, não são chutados. Os números são com base em cenários, em estudos feitos pelos ministérios envolvidos. Acabou o achismo ambiental. Quando eu estou falando com vocês que não tem achismo ambiental, é que o governo passou três anos construindo um processo e olhando os números, checando, inclusive, a realidade econômica em todos os setores. Descriminalizar a pesquisa científica. Isso é outra coisa importante. Hoje eu tenho várias instituições científicas no Brasil criminalizadas, multadas e respondendo a crime ambiental. Então, um pesquisador hoje, se ele não obedece à legislação atual, que é extremamente confusa, extremamente complexa, eu tenho autuações com pesquisadores e instituições de pesquisas importantes no nosso país, respondendo o processo de crimes ambientais que tiveram acesso a um recurso genético. Reconhecer a excelência das instituições científicas no Brasil, se valoriza a excelência técnica das instituições, se vai trabalhar com as instituições, com as informações das instituições, com as plataformas de conhecimento científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Efetivar a repartição de benefícios, o que hoje é feito de uma maneira muito desorganizada e muito aquém do que precisa ser feito. E focar na rastreabilidade. Aqui, combate a biopirataria. Quer dizer, nós não saímos, nós estamos saindo de um marco legal que só foca em biopirataria e vamos para um marco legal que estimula a pesquisa, estimula a inovação tecnológica, viabiliza a bioindústria e combate o mal feito por intermédio da rastreabilidade, combatendo a biopirataria. Então, essas são as prioridades do governo, esse foi o olhar que nós tivemos que treinar juntos nesses três anos, entendendo os interesses e as diversidades que o assunto remete nas várias circunstâncias de cada ministério envolvido aqui. Próximo. Situação atual. A legislação, como vocês sabem, é uma medida provisória feita em 2001, uma legislação extremamente confusa, uma legislação de difícil aplicabilidade, que gerou situações quando eu cheguei ao Ministério do Meio Ambiente, do SEGEM, que é o comitê responsável, pela autorizar o acesso a recursos genéticos no país, controlar o acesso a recursos genéticos no país, com o SEGEM praticamente paralisado, com processos sobrestados, processos suspensos, que não se conseguia dar soluções. Nós saneamos tudo. Então, eu quero deixar claro que o Ministério do Meio Ambiente aqui fez dois trabalhos. Fez o trabalho de sanear as pendências do SEGEM, nós mudamos equipe, estruturamos equipe, tivemos o pessoal da Embrapa trabalhando com a gente, o pessoal do CNPq trabalhando com a gente, trouxemos pessoas e o pessoal do Ministério que entende disso, para trabalhar e sanear as pendências que nós encontramos. Nós encontramos casos de uma empresa com 98, eu não posso citar o nome da empresa, por uma questão de sigilo, mas com 98 processos sobrestados. Ou seja, ela quis se regularizar, não se conseguiu se regularizar, faz o sobrestamento e ninguém toma providência nenhuma. Todos os processos foram regularizados. Não é isso, doutor Liane? Então, tudo foi solucionado. 48 já resolveu. Então, assim, não há passivos. Fazer isso gerou o aprendizado que nós precisávamos para poder discutir com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Indústria e Comércio, o movimento da indústria e comércio, esses novos caminhos. Nós nos deparamos com situações extremamente críticas de perda de patentes no Brasil, situações críticas de pesquisador que não podia fazer pesquisa, gente fazendo doutorado, sendo multado. 13 mil patentes paradas no NPI. 13 mil patentes paradas no NPI. Isso é o saldo do que está colocado em função do atual marco legal no Brasil. Mais do que isso, um baixo êxito de repartição de benefícios, não se sabe como é que se reparte isso com todos os critérios. Isso é feito, poderia ser feito com muita mais excelência. Desconfiança, multa dos atores do sistema, um batendo no outro. Nos odiávamos agora, estamos no verdadeiro love story, uma verdadeira sustentabilidade, finalmente. Porque todo mundo acusa todo mundo. As equipes técnicas batendo entre si, todo mundo batendo entre o que não consegue, é convergente, não conseguia. Uma elevada judicialização dos processos, a indústria, o pesquisador, todo mundo indo para a justiça. E uma inaplicabilidade da legislação. Quer dizer, o que estava colocado, eu vou dar um exemplo. Uma das penalidades que a legislação atual sugere é que você tem uma multa e se estabelece de 20% sobre o valor bruto de uma empresa. Quebra a empresa. Mínimo de 20%. Isso é desconhecer a realidade econômica das empresas, condições de competitividade, e como é que se gera desenvolvimento industrial nesse país. Então, nós nos deparamos com situações absolutamente kafkanianas, situações que, por mais que nós pudéssemos querer e desejarmos fazer, nós não tínhamos condições de resolver 100%. Então, a solução era a justiça com desencontros, com sentenças que trabalham determinado aspecto e depois trabalham outros aspectos, ou seja, contradições de todos os lados. Próximo. Em seguida, veio, então, depois desse grupo, dessa discussão, nós passamos no ano de 2011, discutindo os problemas, 2011 e 2012, e veio uma proposta que nós precisávamos seguir. Estimular a pesquisa, desenvolvimento e inovação. E para fazê-lo, nós estamos instituindo um cadastro de acesso a recursos genéicos desse país que substitui a autorização prévia para acesso. Então, nós estamos apostando no caminho da autodeclaração. E da rastreabilidade a partir dessa autodeclaração. Respeitando os sistemas de controle da indústria de comércio, do Ministério do Ambiente e, por exemplo, das pesquisas científicas nesse país. As plataformas que autorizam. Para fazer uma pesquisa na unidade de conservação hoje, você tem que ter autorização do sistema do Instituto Chico Mendes. Isso permanece. Nós construímos um sistema que dialoga com os sistemas de controle existentes em cada política setorial que está aqui envolvida. facilidade para a obtenção de patentes. Isso é outra coisa importante. Hoje, para você reconhecer uma patente, estou dando exemplo e o Mauro vai poder detalhar isso, você teria que fazer o acordo de repartição de benefícios previamente, sem você ter o produto acabado. Então, você quer que o pesquisador ou o empresário desenvolva, ele tenha acesso à pesquisa e ele vai desenvolver esse produto, vai fazer a bioprosecção, depois ele vai ver a viabilidade econômica disso. O produto não está pronto, ele tem que fazer um longo caminho, você tem que exigir dele, registrar o direito de patente dele, que ele tenha repartição de benefícios. Ou seja, você pegou o final da cadeia e colocou no início. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos exatamente indicando que você faça a pesquisa e se você tiver o produto acabado, você tem as condições de reconhecer a patente. Então, esses 13 mil processos, você pode imaginar que as pessoas começaram a ocupar a fila, você vai lá, coloca no lugar da fila e sai para poder assegurar lá na frente. Mais do que isso, assegurar a repartição de benefícios com regras claras e consistentes. O projeto traz todos os critérios, todos os aspectos, inclusive modernizando situações como acordos setoriais. Nós podemos entender, na hora de fazer a repartição de benefícios, como é que cada setor da cadeia produtiva funciona. E poderemos fazer uso do chamado acordo setorial para entender a aplicação da lei em cada situação de cadeia produtiva. Ou seja, a margem de lucro de um setor não é a mesma margem de lucro ou de outro setor. O que nós estamos dizendo aqui é que nós vamos trabalhar e tem regulamentos infralegais previstos na lei em que o governo trabalhará isso com todas as regras, inclusive termos de referência para termos de compromisso, como é que são os contratos com as comunidades, coisas que hoje não tem segurança jurídica ou a segurança jurídica é muito frágil. Cria uma política de acesso a recursos genéticos e institui o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. E nesse Fundo Nacional nós temos a participação de indígenas e de comunidades tradicionais e faz o fomento à bioindústria. Então, de uma maneira geral, a proposta de leis está alicerçada nessas premissas ou nesses chamados pilares. Próximo. A construção do anteprojeto de lei foi uma formulação conjunta do MCTI, MEDIC e MMA. Durou três anos esse processo. Não foi um processo da noite, do noite para o dia, como no passado. Isso foi absolutamente amadurecido. Tivemos consultas a todos os setores. Nós consultamos em torno dos problemas, em torno das possíveis soluções, em torno dos gargalos, como que se integrava, etc. Nós fizemos consultas a outros órgãos de governo, além dos três. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Cultura, Secretaria de Integração Racial e Ministério da Justiça. No meu caso, nós tivemos a Comissão Nacional de Comunidades Tradicionais, nós tivemos o GTA, os extrativistas, as pautas todas cruzam. Isso foi buscado o IBAMA, por causa da fiscalização. Vocês vão ver que tem notícias, novidades também em relação à fiscalização. E tivemos importantes contribuições das cadeias setoriais, particularmente cosméticos, particularmente medicamentos, particularmente a questão de químicos, que nunca tinham conversado entre si. Tem isso. cada um cuidava do acesso ecogenético na sua constituição, mas não cuidava disso na integração, e que foi um trabalho excepcionalmente bem cuidado pelo MEDIC. E um contato, toda uma conversa com os pesquisadores, as várias contribuições, inclusive das instituições de pesquisas como a Embrapa. Instituições de pesquisas públicas e universidades. Então, há uma interlocução, obviamente, nós estamos fazendo interlocução sobre a matéria, não sobre o texto. Vamos ver, nós conversamos sobre quais são os vários questionamentos, quais são as várias ideias. Posso assegurar que muito foi recepcionado nesse projeto de lei. Próximo. Repartição de benefícios. Isso aqui é uma outra novidade. A repartição de benefícios, nós estamos deixando a regra clara sobre repartição de benefícios. incide apenas sobre o produto final. E aqui eu vou dar um exemplo do que é a confusão que existe hoje. Se a gente pegar, eu vou comparar o Brasil e vou comparar com o país estrangeiro para vocês saberem o que é possível de confusão. Se você pegar a cera de carnaúba, Catarina, a cera de carnaúba é um produto acabado, não é? Não é? Diga o que é, estou lhe ensinando. É um produto acabado. Uma coisa é a carnaúba, a outra coisa é você extrair a carnaúba e fazer a cera de carnaúba. Isso é um produto. Esse produto, você teria que pagar a repartição de benefícios se para você extrair, processar e ter a qualidade, depende de acesso a recurso genético, que é o caso. Agora, imagina a seguinte situação. Esse produto é usado pela indústria farmacêutica para fazer uma resina que vai numa cápsula do medicamento. A indústria farmacêutica tem que pagar? Não. Pois é, não é um medicamento, ela não vende a cápsula, ela vende um medicamento. Ela paga pelo ingrediente ativo se o remédio, por exemplo, um soro que vem de uma cobra. A gente tem um anticoagulante cardiológico associado à jararaca, que é o único no mundo e que foi contra-abadiado pelo país. Então, onde é que você vai pegar o que é? O produto, aquilo que você vai comercializar. É nele que você paga a cera de carnaúba para a indústria de medicamentos, no caso, para a indústria de medicamentos, se ela estiver usando um ingrediente ativo. Agora, o produto final, cera de carnaúba, esse comerciante, ele pagará a repartição de benefícios. Entendeu? Uma coisa é quem comercializa a cera de carnaúba como produto final, outra coisa é quem usa isso como insumo na cadeia produtiva. Mas que não é a atividade fim do ingrediente, a pesquisa de cera de carnaúba do medicamento não é a cera de carnaúba, é, eventualmente, uma planta X. Tem que diferenciar. E a legislação atual não diferencia nada. Então, cria uma confusão, você aplica a multa nos dois, não aplica a multa nos dois, ou seja, não tem objetividade. Qual é a objetividade? Incide sobre o produto final. Com isso, você libera a pesquisa. Quem for, nem toda pesquisa gera produto final tecnológico. Isso é importante que as pessoas compreendam. Nem toda pesquisa, é o contrário. Você tem muita pesquisa e pouco produto. Exatamente o que é. Mas tem isso que não pode comprar de quem vem de a cera? Não, ele vai cobrar o seguinte, o seu produto final é a cera? Vai pagar. O seu produto final é um medicamento que usou um recurso genético da natureza no Brasil? Vai pagar. Vai pagar. Tá? Se é finalístico, paga. Se vai entrar no produto, na composição, vai pagar. Não. Não. A lei não é clara sobre isso. Você cobra de um acesso. De um acesso para o serviço. A lei, a lei fala hoje que você paga o acesso. O cara pesquisou, ele tem que pagar. É o acesso. E aí, gera uma confusão e o alto grau de judicialização. Por quê? Porque a gente está apostando que você incentive a pesquisa, conheça e desenvolva o produto. Faça a patente e sobre a venda desse produto, você paga. E aí, eu tenho como aferir, de fato, o que você está ganhando e tenho como controlar como é que você vai pagar isso. Dentro de uma lógica econômica, com toda a transparência, com todos os custos, etc, etc. A pesquisa não gera produção nem renda, ela gera conhecimento que pode ser transformado em produção e renda no futuro. Então, com isso, nós estamos privilegiando o caminho da pesquisa. E estamos dando transparência como é que o governo vai cobrar, no caso do produto, a repartição de benefício. Parâmetro definido previamente para a repartição de benefício, 1% sobre a receita líquida. Isso também é importante. Eu acho que nós somos o único país do mundo que apostamos em receita líquida. Por quê? Porque é aquilo que é o lucro, efetivamente. E é aquilo que você reparte com acionistas, não é assim? Então, esse é um número transparente, é um número objetivo. Eu não estou somando imposto, debênture, sei lá, as coisas que você está na receita bruta. E muitos países que adotam, alguns países que adotam receita bruta, eles têm critérios para bater a receita bruta. Então, no fundo, não chega nem a 1%. As atuais práticas no Brasil que nós temos conhecimento não chegam a 1% em nenhum caso. Em nenhum caso se paga repartição de benefícios que chega a 1% da receita líquida. não existe isso no Brasil. Nós estabelecemos, isso foi estudado dentro das cadeias produtivas, fizemos as análises, o Midi que fez as análises econômicas, as análises econômicas, e aí o ministro Mauro Boas, que sabe muito melhor do que eu, porque eu só vou comprar o produto acabado, mas ele vai entender como é que funciona isso. Ele, receita bruta, muitas, sobretudo na Índia, sabe como é que é na Índia? Se você acessar o produto, você não acessa o recurso de anélite, você paga por acessar o produto natural, o recurso natural. Então, você acessar uma, esse alimentício, vai acessar o pau, um pau rosa, tá? Você pega uma casca de pau rosa, que é uma coisa que você usa para a essência de perfume, se você acessar esse recurso natural, você paga, você não paga o perfume. Se fosse no caso de alimentícios, você acessar a mandioca, o feirante teria que pagar. Tá? É isso que a Índia faz. E reparte depois, isso não dá. Ok? Então, nós estamos indo na bioindústica, você agregou valor, você pesquisou, conheceu, gerou conhecimento, que bom, esse conhecimento se transforma na cadeia econômica, você faz repartição de benefícios. Tá? Essa é uma mudança significativa hoje no Brasil. Tá? E nós tivemos o cuidado de estudar todos os modelos. A doutora Eliane aqui, com a doutora Henri, poderão depois falar com vocês os modelos. como é que é na Filipinas, como é que é na Austrália, como é que é na Índia, como é que é na Costa Rica. Tá? Então, tem gente que só está preocupado em assegurar o acesso. O resto não interessa. Tá bom? Mais do que isso, garantia de competitividade. O MEDIC, nós poderemos trabalhar dentro das cadeias produtivas os acordos setoriais. ou seja, identificando pelo porte, pela competitividade, pela margem de lucro, uma margem de lucro de um varejista, de um comerciante, não é a margem de lucro de um industrial de primeira linha. Então, como é que você trabalha essas questões? Tá? Isso vai ser visto nos acordos setoriais que o MEDIC conduzirá. Tá? Junto com o Ministério de Meio Ambiente junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. A repartição de benefícios pode ser de duas naturezas. Monetária, ou seja, com dinheiro, e não monetária. A monetária pode ser com união, quando você tiver conhecimento tradicional associado, mas não origem definida. Então, vamos imaginar que eu vou desenvolver um chá, eu pego a partir de uma planta medicinal, vou desenvolver algo que isso é de domínio de várias comunidades. Tá? Eu não vou fazer um acordo com uma comunidade específica. Então, ou se desenvolver o medicamento, vai pagar para o fundo da União no interesse difuso e a União vai repartir isso com todas as comunidades que têm domínio desse conhecimento tradicional. Mas, só com uma comunidade, então, a repartição tem que ter necessário a ensino? A possibilidade... Pode ser não monetária para... Eu vou explicar isso. Você tem dois tipos de repartição. Primeiro, monetária. Faz com o fundo ou faz com a comunidade direto? Tá? Quando tem conhecimento tradicional associado, faz direto com a comunidade. Se quiser, ou faz com o fundo. Agora, imagina a situação, Catarina, que o empresário está pagando e aquele conhecimento não está em uma única comunidade, está em várias. Ele vai ser processado pelas várias comunidades? Ele não tem como saber isso. Então, como é difuso, ele paga e a União reparte. Nós estamos dando segurança jurídica para o cara poder pagar a repartição de benefício e não privilegiar um ou outro. Paga o fundo, esse fundo da União. Esse é um assunto de competência da União. Para ter um fundo sendo instituído para estimular o desenvolvimento, ele parte e a União vai repartir, ele vai pagar e a União vai repartir com as várias comunidades associadas que têm conhecimento tradicional. Por isso que a gente chama o fundo também tem um interesse difuso. Você pode usar esse dinheiro para reconhecer. Nós vamos definir os critérios depende de cada cadeia, depende de cada conhecimento. Eu posso ter uma população, uma comunidade indígena para ter cinco comunidades indígenas conhecendo aquilo. Você terá que ser trabalhado. Por isso que é complexo, não é uma coisa trivial de ser feita. Hoje, nada disso é feito. Hoje, o que a gente sabe é que a gente tem muito contrato entre aspas de gaveta que não dá transparência. Então, nós estamos dando transparência e assegurando que as comunidades, se tiver conhecimento tradicional ou associar, possam ter um quadro legal, jurídico, transparente, com um acordo e recebendo monetariamente. A outra modalidade é a não monetária. A não monetária, ele pode trabalhar com as comunidades e com outros agentes. Ele pode, até 75%, ele pode pagar insumos de pesquisa, pode pagar bens. Aí, ele pode negociar que é livre negociação com a comunidade. Então, isso não, hoje existe monetária e não monetária, mas sem essa regra clara. Então, fica uma confusão que não se dá transparência. Próximo. Pode ser desenvolvimento de pesquisa, pode ser coisas de você estruturar hospital, coisas, de comunidade. Você pode negociar com a comunidade, com a comunidade, habita para fazer aquele valor e dizer o que ela quer receber isso. E aí, a comunidade escolhe, ela que escolhe. Se o conhecimento é dela, ela escolhe. O que nós vamos fazer no governo é deixar as regras claras do ponto de vista de como é que eles podem fazer esses contratos, ou seja, dar segurança jurídica a essas pessoas. Pode. Meu entendimento, pode. Agora, com transparência. A gente não quer mais nada que não seja transparente. Irregulado por contratos que a gente sabe quais são as regras desse contrato. Por isso, a história da rastreadibilidade. A gente sabe quem está fazendo o que no país. Não, vai ser um cadastro, eu vou te explicar, é um cadastro nacional, já falei isso, é um cadastro que a pessoa se autodeclara e nós vamos acompanhar essa pesquisa, tem vários mecanismos de informação, o governo, o governo já faz isso hoje, até que vire o produto. Se virar o produto, porque tem muita pesquisa que não vai virar produto, então, a gente vai saber que terminou em pesquisa. Ele é obrigado a colocar quando é que terminou a pesquisa, terminou a pesquisa, não virou produto, não teve desenvolvimento econômico, não tem bioprotecção, não avançou. Então, está bom, está lá no cadastro, e o cadastro é público, exceto nas informações que são protegidas pela lei de acesso à informação. Está bom? Então, assim, é transparente mesmo. Hoje, vocês não sabem nem quem está fazendo nada, nem nós, muitas vezes. Outra coisa. Sem autorização, ela não pode explorar o produto. E sem autorização? Ela passa inicialmente, faz a pesquisa, e depois tem que... É o seguinte, isso é importante, o Mauro me lembrou. Você faz a pesquisa, desenvolveu a pesquisa, aí você resolve fazer desenvolvimento econômico, gerar um produto. Para gerar o produto, o CGM tem que autorizar. Entendeu? Aí o governo, aí eu volto ao cadastro, fecho, esse aqui, deu pesquisa, aí eu vou saber o que é pesquisa científica, o que é pesquisa acadêmica, o que é pesquisa científica e comercial, se é instituição pública, se é instituição privada de ciência, de pesquisa, se é um estrangeiro, tem que vir, tem que estar ligado a uma entidade nacional, o Ministério da Ciência e Tecnologia terá que autorizar. Está bonitinho. Não, vai ficar bonitinho também. Vamos todos para lá, gente, todo mundo junto. Como é que era o Brasil em ação, vamos embora. Próximo, regras de regulação e transição. Incentivo para os usuários que vêm ao sistema. Isso aqui é importante, nós tivemos o cuidado de trazer as pessoas, construiu o caminho para o intermédio do cadastro, de trazer as pessoas para regularização ambiental ou regularização genética, se eu puder falar assim. Baseado no termo de ajustamento de conduta, ou seja, nós não queremos ninguém, ninguém, operando hoje fora do quadro legal no Brasil. Isso é o que o governo quer ver. O governo quer trazer todo mundo para o sistema e saber como é que se faz pesquisa nesse país, como é que se desenvolve o produto, como é que faz patente, tudo arrumadinho. E, neste caso, nós temos uma situação importante de ser dita que tem a ver com o projeto de lei que propõe uma conversão de multas. O que é que nós temos? Nós temos situação, até ano 2001, quando foi instituída a medida provisória, quem fazia pesquisa e quem desenvolveu o produto sobre isso não estava sobre nenhum regramento. A medida provisória não é clara, a atual medida provisória não é clara sobre isso. Resultado, eu tenho pessoas que simplesmente foram multadas porque fizeram uma pesquisa associada a um doutorado. Acessaram o recurso genético e estão multados. Inscritos na dívida ativa da União com multas que não têm nenhum sentido. Então, nós estamos propondo, nós vamos avaliar as três situações. A situação que é antes da medida, a situação que vem depois da medida associada, separando pesquisa do desenvolvimento e a associação, porque eu posso ter a situação que o pesquisador fez a pesquisa, mas uma outra instituição desenvolveu o produto. Então, hoje, o IBAMA multa quem pesquisou e quem desenvolveu o produto, que não tem segurança jurídica. E tem a situação daquele que fez a pesquisa e ele mesmo desenvolveu o produto. Então, este cara terá que pagar a repartição de benefícios. Mesmo quem está na atual vai ter que pagar a repartição de benefícios. E esses outros dois casos anteriores, nós vamos olhar a casa a casa, podendo converter em até 100% no caso da pesquisa, do acesso à pesquisa, caso de instituições de pesquisa. Ou seja, nós vamos procurar eliminar aquilo que não tem base jurídica para ser aplicado. Tamanha insegurança jurídica hoje no país em relação à pesquisa. Então, aquele que acessou e desenvolveu pesquisa e desenvolveu o produto vai pagar a repartição de benefícios. Ou seja, não tem como se esconder mais hoje que não quer pagar. Vai ter que pagar. Com a regra clara, com o retrogênio em cinco anos esse benefício, trabalhando, se for o caso de comunidades, comunidades, se for o caso com a União depositando no fundo que a União está instituindo. E, mais do que nunca, incentiva desde já a repartição de benefícios. O projeto de lei traz, literalmente, as regras de como é que você vai pagar a repartição de benefícios. Com isso, você tira toda e qualquer dúvida sobre esse assunto que hoje para em relação à atual medida provisória. Prazos. Os ministérios estão desenvolvendo o sistema digital. Já começamos a fazer isso. Está em regime de urgência, não é? O PEL. Então, nós temos aí 90 dias. Nossa expectativa é... Estamos trabalhando muito com a experiência do Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente da Plataforma de Integração Científica do MCTI, Desenvolvimento de Pesquisa, e com as próprias plataformas setoriais de indústria que o MEDIC tem. Esse sistema, ele vai integrar todos os sistemas do MEDIC, MCTI e MMA. Então, isso é online. Nós vamos poder nos ver. Vai ser, assim, uma curiosidade mútua. E nós teremos um ano para os usuários se adequarem e regularizarem. A partir da aprovação da lei, nós teremos um ano para essa adequação. ou seja, está previsto um período de transição para que todos possam se adequar a buscar regularização, etc, etc. Finalmente, fiscalização. Quem fiscaliza? IBAMA e Marinha nas águas continentais. Isso é uma novidade. A fiscalização ambiental passa a ser também feita pela Marinha em águas continentais. E, de acordo com o regulamento, serão estabelecidos pelo próprio IBAMA e a Marinha. O que que fiscaliza? Fiscaliza acesso, como é que está sendo, está registrado, autodeclaratório, fiscaliza a exploração econômica, se concluiu, vai desenvolver até autorização do CGM e fiscaliza a repartição de benefícios. Estratégia. É uma estratégia conjunta entre MCTI, MEDIC e MMA, porque ampliou o seu aspecto de fiscalização. Tem outros mecanismos que vão ser objeto de fiscalização e que o governo tem como aferir. regulamentação pelo governo federal, nós vamos regulamentar muita coisa em que vai legal para assegurar o dinamismo, senão nós vamos ficar imobilizados como atual medida provisória e é absolutamente focado numa rastreadibilidade que busca a inteligência da fiscalização. Trabalharemos com sistemas de inteligência. Nós estamos mudando o patamar da fiscalização hoje em relação a esse assunto, particularmente por conta da biopirataria. A fiscalização, nós temos multas, tem como pegar e tem também a lei de crimes ambientais. Tem uma parte pecuniária, estabelecemos os valores que os outros não estabeleciam. E tem punições, inclusive, de descredenciar a empresa no Brasil. Isso é inaplicável, entra na justiça e o juiz te derruba. Isso está acontecendo. Além de multas, você pode afastar, suspender empresas, você pode tirar empresas de benefícios econômicos, de crédito, de produtos. O governo, quando você trabalha integrado, você tem N tipos de punição, não é só a punição ambiental. Hoje é difícil. Só que a regra, como ela é feita, faz você cair numa situação do indivíduo do contrário. O que ele está dizendo é o seguinte, hoje nós podemos fazer isso, só que qualquer um cai nisso, um pesquisador da Embrapa cai nisso. Você acha que o pesquisador da Embrapa é um biopirata? Alguém acha isso? E hoje está sujeito a ser chamado de biopirata. Não, a instituição entra e se judicializa. Hoje eu tenho instituições como USP, Embrapa, outras instituições científicas, todo mundo sendo processado pelo passado. Isso é inacreditável se achar que o pesquisador de instituição da USP possa ser comparado a um biopirata. Entendeu? Em tese, não quer dizer que ele não possa cometer, mas fazendo pesquisa autorizada com instituição científica ou um pesquisador estrangeiro que venha ao Brasil pesquisar associada a uma instituição nacional, como, por exemplo, Jardim Botão do Rio de Janeiro. Eu tenho N cooperações internacionais com que o Guardo e o Jardim Botânico de Nova Iorque e o Israel do México. O pesquisador vem para cá. Ele vai fazer o acesso, ele vem para cá, ele tem que ter autorização minha, dele, vai para a unidade de conservação e esse cara ainda é penalizado porque ele não foi autorizado a fazer o acesso? Tem que adicionar que dentro das instituições de pesquisa, das universidades, por exemplo, exige as comissões de ética de pesquisa, todos os projetos de pesquisa passam pela comissão de ética. Então, o pesquisador tem o seu projeto aprovado na comissão de ética e depois é penalizado porque pesquisou. Então, assim, nós tiramos aquilo que a gente chama, esse tema a gente chama de insegurança, que gera desconfiança de todos os atores, que foi lá na primeira planilha, um alto índice de desconfiança entre atores. É isso, as pessoas não acreditam. Próximo, está acabando. O que não muda? O APL não trata de autorizações de outros órgãos, ou seja, mantém-se as autorizações que o CNPq tem que dar, mantém-se as autorizações que a FINEP ou que a FINEP tem que dar, que o pessoal deu lá de indústria, de patentes, do NPI, tem que dar, mantém-se as autorizações do Instituto Chico Mendes para entrar na unidade de conservação, terá que ter autorização do Instituto Chico Mendes, nós não mexemos nada disso, esses sistemas consolidados, nós estamos trabalhando junto com os sistemas que existem, o que já foi modernizado, o que já foi agilizado, mais do que isso, nós estamos tentando integrar, o projeto integra a ação de governo. Necessidade de autorizações, tais como pesquisa, ingresso, pesquisa e terra indígena, a FUNAI terá que autorizar, terra de quilombolas, terá que ser autorizada pelo órgão responsável, não é? Nada mudou do ponto de vista de autorização, mas muda em relação a acesso à pesquisa, áreas indispensáveis, segurança nacional, o Conselho de Defesa Nacional terá que se manifestar, então, essas salvaguardas são todas protegidas e não se aplica à agropecuária e a alimentos, porque esse não é regido, esse quadro legal, essa política nacional, ela dialoga com a chamada Convenção da Diversidade Biológica e com o protocolo de Nagoya, é o regulamento nacional ao protocolo que está esperando a ratificação do Congresso Nacional, e o protocolo não se aplica a alimentos, alimentos agropecuária é um acordo internacional chamado TIRFA, regido pela FAO, então, ele não se aplica, o Nagoya CDB, você tem um único caso na lista do nosso, do Brasil, que envolve que é a mandioca, que é um produto nativo nosso e que é comestível, por essa razão, nós mantivemos que no caso de alimentos, a atual medida provisória permanece, porque aí você pode fazer a regulação de acesso considerando o que o CGEM já faz hoje, então, mantém o rito que é combinado com o Ministério da Agricultura, se mudar o rito de agropecuária, porque dialoga com o TIRFA, nós trouxemos para cá o secretário executivo do TIRFA, da FAO, tivemos um debate em São Paulo com ele, junto com o secretário da Convenção da Diversidade Biológica, Dr. Braulio, e mostramos, eles fizeram um memorando de entendimento como é que as duas convenções dialogam, e mostramos a especificidade de cada um, e a decisão foi, então, deixar separada para evitar confusões, e porque um dedica um tema e o outro dedica outro, tá bom? Não, não vai continuar uma zona, porque, estou repetindo, Vossa Excelência, ninguém pode falar que a menina falou isso, foi ela. Um grande grau de entropia, porque nós regularizamos uma série de coisas no CGEM, quando eu cheguei era muito confuso, hoje é um confuso administrado, mas insuficiente para dar segurança jurídica para as pessoas, insuficiente para ter regras claras, insuficiente para assegurar que você incremente a pesquisa e resolva, por exemplo, a situação dos patentes, porque a situação dos patentes é isso, eu tenho 13 mil paradas, porque eu não consigo resolver a repartição de benefícios que a lei manda fazer antes, e o cara não desenvolveu o projeto, então, não tem jeito, ou eu mudo a lei ou não reconheço patente, nesses anos todos, deu esse represamento, e aí tem 13 mil parados esperando a solução. Então, na realidade, nós temos uma situação de elevado, elegantemente, elevado grau de entropia, e sob controle do CGEM, com muita indefinição jurídica, porque aquilo que a gente não consegue fazer acaba sendo judicializado, com uma perda de espaço do executivo de solucionar as questões, porque a lei não nos dá as bases necessárias para isso, ela é contraditória, e muitas vezes, e nós optamos, nós teremos que mudar esse marco legal, e insiste que nós fizemos isso, não só a partir do que nós fomos lá, em 2010, aprovar o Brasil, internacionalmente, aprovou, ajudou a aprovar o protocolo de Nagoya, dentro da Convenção da Universidade Biológica, mas também por tudo o que foi ouvido nesses anos todos, era assim, esse elevado grau de entropia, manifestações de todo jeito, mostrando a inviabilidade, e por outro lado, manifestações da indústria, e dos próprios, das populações tradicionais, querendo ser remunerada, e desenvolver, gerar desenvolvimento associado à indústria. Então, para você ter transparência, alicerçar em algo que favoreça tomar a decisão, que coloque os ministérios integrados, que você possa fazer integração de políticas públicas, a decisão, como eu abri a exposição, foi mudar o marco legal, porque trabalhar do jeito que está é insustentável. Então, próximo, acho que é o último, acabou. Então, assim, do ponto de vista geral, gente, essa, obviamente, a lei, a proposta de lei, ela é extremamente complexa, eu vou passar a palavra aqui para os dois ministros, já que eu fui incumbida de apresentar, ela não é um assunto trivial, não é fácil, porque tem milhões de nuances, nós optamos por um quadro legal mais simples, mais objetivo, e que permita, por intermédio dos regulamentos da União, ou seja, decretos, portarias interministeriais, atos normativos, permita traçar os caminhos depois de aprovada a lei, trabalhando cada setor. A realidade da situação de medicamentos não é a realidade da situação de cosméticos, as margens de lucros, o desafio de pesquisa, como não é na questão de químicos, você tem uma diversidade, se você vai para uma empresa de grande porte, não é a realidade da empresa de médio porte, o que é comércio é uma coisa, o que é geração de conhecimento é outra, o que é desenvolvimento tecnológico agregado na base industrial é outra. Então, tudo isso, eu só posso segurar o seguinte, o MEDIC fez um trabalho enorme de avaliação econômica, trabalhamos com todos os setores da indústria, eles produziram vários cenários e, insisto, mesmo na discussão em uma das erradas, havia uma disputa de não ter referência mínima, referência de 1%, e nós insistimos no governo que tivesse, usando, inclusive, nesse caso, a referência do próprio Tifa, que usa 1% como referência. Então, há uma grande expectativa, uma grande análise dos modelos internacionais, meu pessoal, particularmente, viajou, foi ficar dentro desses países, entenderam como é que funcionava, etc, etc, e nós temos a convicção no governo que nós temos um modelo, sim, que vai permitir a gente avançar no conhecimento tradicional, perdão, no conhecimento do nosso material, da nossa riqueza da biodiversidade, fomentar a bioindústria no Brasil, olhando o futuro, ou seja, nós vamos realmente trabalhar essas questões e reconhecendo o conhecimento tradicional, reconhecendo na lei que as populações tradicionais têm, sim, direitos, ou seja, não aportam, mas em interpretação de lei, está escrito, tem que repartir e tem que pagar o conhecimento tradicional associado ou não associado. Ministro. É isso. Então, deixa eu só passar o primeiro para os outros ministros, pode ser? Olha, eu vou apenas dar um testemunho, eu estou chegando no Ministério há três meses, mas eu sou um testemunho como professor, pesquisador e reitor de uma universidade, eu era reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e fui testemunho dessas dificuldades. O Brasil é um país que tem, se não o maior, uma das maiores, um dos maiores patrimônios genéticos do mundo. A legislação atual prejudica e impede a pesquisa, o pesquisador e a pesquisa. Está certo? Então, essa legislação que está sendo proposta, essa nova lei, ela vai estimular e facilitar a pesquisa nacional, o que é fundamental vai evitar a biopirataria, que é o pior dos mundos, a coisa de sair escondido, vai permitir regularizar a situação atual da pesquisa e, por fim, vai permitir aproveitar melhor o patrimônio genético brasileiro de interesse econômico, de interesse social, de interesse estratégico, político e geopolítico. Então, eu estou convencido pela minha experiência antes como professor e reitor de universidade e pelo conhecimento agora recente com o ministro, mas estou muito bem informado aí pelos dois ministros, pela ministra Isabela e pelo ministro Malvo, que isso vai ser um salto de qualidade na pesquisa brasileira e nos resultados econômicos e sociais que isso pode proporcionar para o país. Só isso que eu queria dar, muito mais como um testemunho de quem está vindo do outro lado do balcão recentemente. Obrigado. Elisandra Paraguaçu, do Jornal Estado de São Paulo. Eu queria saber essa questão dos conhecimentos tradicionais. O governo disse que vai reconhecer. Eu queria saber como é que é esse processo, porque, às vezes, tem uma comunidade, sei lá, muito pequena, lá no interior do Amazonas, lá tem conhecimento. Você sabe se é que é conhecimento tradicional, não é? A empresa pode alegar que, não sei, não, eu que descobri isso. Como é que vai funcionar esse reconhecimento e esse acompanhamento? Legal. Primeiro. Conhecimento tradicional está associado a uma área, se é uma comunidade, então, se ele vai pesquisar naquela área daquela comunidade, ele tem que ter uma regra de como é que ele acessa aquele produto. Às vezes, as espécies são endêmicas, só acontece naquela região. Está associado a um comportamento de comunidade, por exemplo, os quilombolas, que tem toda uma tradição, e tem outra coisa que o projeto de lei traz inovador. Nós reconhecemos as publicações científicas como um instrumento de reconhecimento de conhecimento tradicional. Então, o Brasil publica pesquisa científica nesse país a respeito de conhecimento tradicional. A lei traz o reconhecimento da pesquisa como validação de que aquele conhecimento tradicional está relacionado àquela comunidade. Então, tem vários mecanismos na lei que deixam mais objetivo o que é um conhecimento tradicional, como é que eu vou aferir esse conhecimento tradicional, eu vou pesquisar em uma determinada área, eu protejo essa comunidade num contrato que ela tenha com o empreendedor, com o pesquisador e com a indústria. Ela vai ficar protegida disso, de que a pessoa pode saber que ela está fazendo isso, fazendo aquilo. Tem mil salvaguardas de segurança jurídica que estão previstas na lei, no projeto de lei, de tal maneira que você dê segurança a essa comunidade e ao empreendedor. O que nós temos hoje não tem nada disso. Hoje dá uma insegurança completa, permitindo, inclusive, que contratos possam ser feitos abaixo de 1%, repartição de benefícios é livre negociação. Tem empresa que chega a pagar, não posso dizer, 18 centavos de real por tonelada de um produto extraído. 18 centavos para uma comunidade. Então, isso é inaceitável num país feito o Brasil. Aliás, em qualquer país do mundo. Catarina, do Globo. Se eu não me engano, no anteprojeto, no texto do anteprojeto, diz que o acesso ao conhecimento tradicional de origem identificável está condicionado à obtenção de consentimento prévio. E que esse consentimento prévio pode ser dado por meio de assinatura, por meio de registro audiovisual, por meio de um parecer do órgão oficial competente, adesão ao protocolo comunitário e um laudo antropológico. Com relação a essas três últimas opções, parecer do órgão competente, adesão ao protocolo e um laudo antropológico, eu queria um pouco mais de detalhamento sobre isso e saber se isso não fragiliza um pouco essa questão que aparenta ser um dos principais pontos do projeto, que é garantir o direito do povo tradicional. E, se me permite, uma segunda questão, é sobre as regras de repartição, se isso vai estar especificado na lei, o que é possível, porque são acordos que a empresa pode fazer com as comunidades. Então, se a lei vai especificar as regras do que o acordo pode conter. Obrigada. São duas coisas. Catarina, você imagina uma população indígena, uma comunidade indígena. Esses ferramentas que nós estamos cedendo, um parecer da instituição que é responsável daquela comunidade indígena, no caso a FUNAI, é um parecer que vai assegurar que aquele conhecimento tradicional está ligado àquela comunidade específica. Nós estamos olhando também as chamadas comunidades tuteladas, que é diferente de uma comunidade extrativista ou de um ribeirinho que tem uma propriedade lá na Amazônia, reserva extrativista, que nós, se é uma reserva extrativista federal, o próprio Instituto de Segumentos poderá assegurar que aquilo ali está associado àquela comunidade. Nós procuramos registros audiovisuais porque você vai lá e vê a prática da aplicação do conhecimento tradicional para aquela comunidade. E nós usamos os instrumentos por intermédio dos quais essas comunidades hoje apresentam a nós esse conhecimento tradicional. Também é da leitura, por exemplo, em comunidades indígenas, eles registram os antropólogos quando fazem identificação de demarcação com vista de demarcação da terra indígena, eles mostram ali os conhecimentos tradicionais também, o que caracteriza a cultura daquela comunidade. Então, nós colocamos na lei os instrumentos por intermédio dos quais hoje nós já aferimos esse conhecimento. E para não ter questionamento que isso serve e que isso não serve, isso está na lei. E que as próprias comunidades propuseram isso para a gente em reivindicações. Então, nós estamos procurando também simplificar esse entendimento do que é. E o prévio consentimento é porque o cara, o empreendedor, vou chamar o empreendedor, não pode chegar lá e falar assim, eu combinei com eles. Não, não, não. Não vai combinar nada, tem que estar previamente autorizado, colocado, etc., para a gente poder ter transparência. Regras. O projeto de lei traz um conjunto de regras, obviamente, mais diretrizes. Por quê? Porque nós vamos ter que olhar cada situação. Nós deveremos trabalhar com, por exemplo, a estrutura de um termo de compromisso, como é que isso pode funcionar, etc., em regulamentos infralegais, ouvindo as comunidades. se é uma coisa para índio, para comunidade indígena, é de um jeito. Se é uma coisa para quilombola, é de outro jeito. Se é uma coisa para extrativista, quais são os requisitos? Isso será feito, tem as regras gerais e depois tem a proposta de regulamento infralegal feita pela União, ouvindo as partes interessadas. Boa tarde, ministros. Flávia da Folha. Eu queria fazer algumas perguntas um pouco mais básicas, não acompanho muito a área, só para ter alguns exemplos. por exemplo, que patrimônio genético é isso que a gente está conversando? Plantas, raízes, a senhora falou que não tem a questão de agropecuária. Então, algum outro exemplo que poderia ser dado? Animais? Não, é patrimônio genético associado a micro-organismos, algas, plantas, raízes, plantas superiores, árvores, o que mais você quer? É basta, você quer que eu olhe assim, então eu posso falar para você. na prática... Não, não entra o que? Inclusive vocês. Não, não entra, até bom esclarecer, não entra o humano, tá? Exclui o ser humano, exclui o alimento, exclui o ser humano, vou logo, senão daqui a pouco vão discutir clônico a gente. Não, estou falando. Tá bom? E o que muda no acesso a esse patrimônio? Você falou de uma inclusão e um cadastro. Pode ser dito que com esse projeto de lei vai se agilizar esse acesso, ministro? Pode. Hoje, como é que funciona e como vai funcionar? Tá bem, não só agiliza, como desburocratiza do ponto de vista de viabilizar. Hoje é feito o seguinte, você tem que ir ao CGEM e pedir um acesso, uma autorização prévia. Essa autorização prévia, você às vezes leva em tempo ótimo, hoje, cinco meses. Tempo ótimo. Tem gente que está oito anos esperando isso. Vou dar um exemplo claro. Tem uma empresa no Brasil que espera oito anos a autorização para acessar um recurso genético que está associado a ele, um conhecimento tradicional não associado, ou seja, difuso. Como a lei atual não prevê o difuso, eu não posso autorizar o acesso porque eu não sei se ele acessar e desenvolver a quem ele vai fazer a repartição do benefício. Como a gente criou? Não é identificado. A lei não prevê. Então, simplesmente, a empresa está oito anos pedindo. Nesse caso, ele vai fazer o que a gente burocrata é que você faz uma autodeclaração em um cadastro, isso é do CGEM, e você vai pesquisar. De uma maneira muito... Pesquisou, gerou o paper, fez tudo, o MCTI controla a pesquisa científica no Brasil, que todos os critérios estão lá. Ah, muito bem, essa pesquisa vai a uma fase de bioprosecção e depois você inventa um produto, sai um medicamento. Aí você testa esse medicamento, faz tudo, tudo você tem que fazer, Anvisa, muito bem, produto acabado. Esse produto vai ser comercializado. Repartição de benefícios. Tá? Então, aí, para que ele vire um produto, o CGEM terá que autorizar. Não, não... Não é autorizado, você faz um cadastro. Você faz um cadastro. A primeira fase, olha, acesso à pesquisa é autodeclaratório. Desenvolvimento de produto é com autorização. Não tem acesso mais autorizado, gente. Autodeclaratório, você faz um cadastro... Quando for um produto. Ele faz o cadastro comunicando o que ele está fazendo. Vai fazer a pesquisa, o que? Muito bem, ele está fazendo pesquisa. Obviamente, vamos imaginar uma instituição internacional que venha ao Brasil fazer pesquisa. Tem que, hoje, tem que, pela regra brasileira de ciência e tecnologia, o que você faz? Você tem que estar associado a uma instituição nacional e o Ministério de Ciência e Tecnologia autoriza as inspeções científicas, tudo é autorizado por eles. Então, ele será autorizado pelo Ministério para fazer a pesquisa. Agora, ele vai comunicar no cadastro que ele estará acessando tal material genético em tal situação. Se for uma área protegida, se for uma terra indígena, se for alguma área com regime especial de proteção, ele tem que ter autorização do algo competente para entrar. Por isso que eu falei que os sistemas dialogam. Então, vamos imaginar uma instituição internacional que vai fazer pesquisa científica com o GILD, que tem que entrar na Unidade de Conservação na Amazônia Federal. Vai montar a expedição com ele, vai ter os ritos lá da plataforma de ciência e tecnologia do país. Ele preenche o cadastro que ele vai fazer isso, a instituição, o pesquisador, mas a instituição porque tem que ser pessoa jurídica. vem para o Brasil. Para entrar na minha, na Unidade de Conservação Federal, o Instituto Chico Mendes tem um sistema, esse sistema, ele entra e é cruzado com a plataforma, ele se fala, sem esse tecnologia, nós não falamos, mais do que vocês imaginam. E automaticamente, essa autorização, o que acontece? O Instituto Chico Mendes vai saber onde está acontecendo, o cara vai coletar o quê, aquilo é controlado como, tem todo um sistema de controle. É que ele não vai precisar de autorização, porque para a área pública protegida e para a área privada, ele vai precisar de autorização para acessar. Objetivamente, está dispensada a autorização para acesso de pesquisa. A autorização para acesso de pesquisa, para acesso à pesquisa, é autodeclaratória. Não tem autorização como tem hoje. Se for numa terra pública, se for uma terra com restrição de uso, terá que pedir autorização para acessar a unidade de conservação, não para acessar a pesquisa. É diferente. Uma coisa é você entrar numa área federal. Você tem que ter autorização para entrar. Agora, para acessar a pesquisa que hoje você tinha que fazer, isso caiu. Isso é a maior reivindicação da área da ciência. Ministro, eu acho, Zileide Silva, TV Globo, eu acho que a minha pergunta está por aí. Porque, às vezes, a gente já noticiamos várias vezes pesquisadores que vêm para o Brasil e tentam sair com uma propriedade industrial. Se ele, com um patrimônio, genético, hoje ele pode pedir autorização, mas aí ele vai ter que ter sempre uma parceria com uma instituição nacional, ele não pode levar para fora e aí deter esse patrimônio. Não tem, porque no Brasil hoje o cara não vem mais sozinho fazer pesquisa. Se vier fazer sozinho pesquisa, não tem autorização. Aí é biopirata, etc, etc. Eu tenho fiscalização em fronteira, o presidente do Ibama está ali, os meus sustentáveis da fiscalização estão todos ali. O Jair, inclusive, está todo vermelho que estava na fiscalização na fronteira. Então, assim, pegou, porque eu já sou dos resultados que pegou. Vêm boas notícias pela frente. Mas, enfim, então, efetivamente, é o seguinte, nós estamos falando de pessoa jurídica. Pessoa jurídica vem aqui, um pesquisador vem pela Universidade da Califórnia. Ele vai estar associado à USP no Brasil, vamos imaginar. Ele vai fazer pesquisa. O MCTI tem toda uma plataforma para saber que pesquisa ele vai fazer, etc, etc. Essa pesquisa dele tem que acessar recurso genético? Ele pode fazer pesquisa sem acessar recurso genético, não é? Tem, vamos considerar que tem. Tem que acessar, ah, sim, ele vai preencher, ele vai fazer uma autodeclaração no cadastro do Segem dizendo que ele, essa instituição, a universidade dele, estará fazendo nessas circunstâncias. E o MCTI vai saber que está acontecendo acesso recurso genético que é integrado ao sistema. Muito bem, ele pesquisou. Ele não pode sair do país com amostras, ou só pode sair do país com amostras nas chamadas rotas científicas, que eu posso exportar e secar. Aí tem o MCTI que cuida disso, ele não está exportando material genético, ele está exportando material científico. Muito bem, vamos imaginar que a pesquisa dessa iniciativa das duas universidades gere um produto. Lá fora. Mesmo lá fora, vai gerar um produto. Para gerar o produto, ele não pode exportar para gerar o produto, ele terá que ter autorização do Segem. para gerar o produto, o Segem. Aí nós estamos falando de econômico. Um lado é o lado científico, o outro é o lado econômico. Por isso que eu falei da bioindústria. Vai industrializar? Vai virar patente? Vai virar... Entra aqui. Acabou. Então, nós estamos fechando, nós estamos flexibilizando, se eu posso usar a expressão, facilitando a pesquisa, o incentivo, dizendo que o pesquisador, particularmente o brasileiro, os estrangeiros são poucos nisso, do ponto de vista oficial. O brasileiro deve pesquisar para gerar conhecimento, como o ministro Campolina fala. A pesquisa gera conhecimento, o Brasil precisa ter conhecimento na biodiversidade. Agora, efetivamente, eu vou desenvolver economicamente um produto, eu vou desenvolver uma cadeia produtiva, eu vou gerar um óleo que eu vou vender de cosmético para ficar 55 quilos mais magra, pode pagar. Todo mundo já gostou. A Catarina some, então. Eu, então, estou atrás disso. Então, efetivamente, nós temos... O que o governo está fazendo é o seguinte, olha, vai onde eu posso segurar e onde eu posso estimular. Nós fizemos... Hoje, você veta o estímulo, que é a pesquisa, e não tem os mecanismos claros de controle. Então, é uma situação que é muito mais o elevado grau de entropia, nem todos os regulamentos estão postos, e que, na realidade, nós começamos a entender, olha, nós queremos a bioindústria, nós queremos proteger a biodiversidade, nós queremos conhecer mais. Agora, óbvio, se é numa terra indígena, tem os requisitos de terra indígena. Se é na unidade de conservação, porque é o local que você vai explorar, tem os requisitos da unidade de conservação. Vinícius, eu gostaria de saber se tem, se foi possível já fazer uma conta do impacto econômico que essa regularização toda pode ter para o país. Bom, primeiro que essa conta, ela é tecnicamente impossível, porque toda atividade de pesquisa, objetivando a exploração econômica, tem um elevado grau de incerteza. Então, na literatura econômica, isso é impossível de ser feito. Esse cálculo, ele só vai ser possível de contabilização, uma vez que o processo de pesquisa para exploração econômica estiver sob a nova lei, uma vez que a lei anterior, ela não deu nenhuma base empírica para fazer esse cálculo. Você tinha muita empresa que simplesmente não declarava, empresas que estão judicializadas, ou seja, é uma situação de indefinição tão grande que nós não temos condições de fazer um cálculo de estimativa que seria minimamente sólido do ponto de vista técnico. Daqui para frente, sim, teremos possibilidade de fazer e acredito que a escala de investimento, aí sim, isso dá para ter uma ideia pelo tamanho da indústria afeta, que é a indústria química, indústria de farmacêuticos e a indústria de cosméticos. Nós vamos operar aí, possivelmente, investimentos correlacionados, no mínimo, na área de 20 a 30 bilhões de reais. Mas, trabalhando pelo tamanho dos setores, o investimento desses setores, hoje, uma parte substantiva deles, principalmente farmacêuticos e cosméticos, são ligados à biodiversidade. E, obviamente, se aumenta o incentivo ao acesso à biodiversidade, o percentual do investimento relacionado a biodiversidade vai aumentar significativamente ao longo da vigência da lei. Então, tomando em conta o tamanho desses setores, quer dizer, esses setores juntos hoje representam em torno de 25% da indústria de transformação no Brasil. Então, é absurdamente grande, quer dizer, nós estamos falando aí da indústria de transformação na faixa de 500 bilhões de reais. Então, o investimento desse setor é muito elevado em relação ao tamanho dessa indústria. São setores que a taxa de investimento é muito alta. Então, a escala de investimento que está envolvida aí, ela é muito elevada. Isso, sim, nós temos, evidentemente, noção. O que vai ser efetivamente objeto de acesso ao patrimônio vai depender muito da dinâmica de pesquisa e desenvolvimento onde vai ter acesso. Nós não temos, o Brasil não tem uma estatística, uma vez que esse acesso tem sido, na prática, muito obstaculizado pela legislação. Não, não temos uma conta de padeiro, não. Seria uma conta de padeiro, quer dizer, muito difícil, porque isso aí envolve questão de... policial, vamos dizer assim, quer dizer, não é uma análise econômica, ela envolve uma forma ilícita de evasão de recursos genéticos. E isso nós não temos, não é? Eu não sei se a Isabela tem esse número pelo Ibama, talvez. Multas, eu sei de quem eu pego. Por multas. Agora, eu vou dar um exemplo de quanto que a legislação é... pouco singular. Eu estou rindo para não cair... no que a Azulega falou. Não, eu estou aqui educadíssima. Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo que é a lei hoje. Você imagina um proprietário um proprietário de uma terra privada, proprietário de uma floresta, etc., tem uma mata lá, etc. E ele também é um empreendedor. Aí, pela lei atual, ele resolve acessar o recurso genético daquela propriedade, dele, para desenvolver um produto. Pela atual lei, ele paga... a repartição de benefícios pelo acesso ao recurso genético é pago para ele, proprietário. Essa é a atual lei, senhores. No nosso caso... Nesse caso, não tem conhecimento tradicional associado. Ele está acessando direto. O que a gente fez? Ele acessou o recurso genético do país, que é um bem da sociedade, é um bem da sociedade brasileira, pagará por fundo para a União. Entenderam? Então, mostrando o grau de entropia do que é hoje, eu acesso... É isso que a fiscalização do IBAMA se depara. Ele chega lá, o cara, não, mas a propriedade é minha, eu estou pagando para mim mesmo. E ele está acessando, na propriedade privada, um bem público, que é o recurso genético. Então, são essas... Obviamente, tem milhares de exemplos que vocês vão, ao longo das negociações do Congresso Nacional, conosco conviver e espero estarem juntos. Mas, assim, eu quero falar para o ministro Campolina, que vai encerrar a entrevista. Eu queria fazer só uma pergunta para encerrar, é justamente sobre a questão do Congresso, ministro. Mas é comigo? Então, deixa o Campolina falar e eu volto. Daqui a pouco a gente volta. Vamos embora. Só muito rapidamente o seguinte, a história econômica do mundo mostra que quem liderou o conhecimento teve liderança econômica e liderança política. Há uma corrida científica no mundo contemporânea e toda a área da biotecnologia é um dos chamados paradigmas científicos, do qual decorrerão várias trajetórias tecnológicas. É uma oportunidade que o Brasil tem. Quem não investir em ciência não tem futuro. As tecnologias modernas, desde o final do século XIX, estão enraizadas em conhecimento científico. É por isso que você pega o conhecimento com ciência e tecnologia. O gasto no mundo desenvolvido era a ordem de 2,5% do PIB. O Brasil está em 1,7% nesse momento. Nós não teremos futuro em termos de desenvolvimento econômico, social, se nós não fizermos um forte investimento em educação, ciência e tecnologia. Nós temos que identificar as grandes fronteiras contemporâneas. E toda a área do patrimônio genético brasileiro é uma vantagem que esse país tem e nós não podemos perder essa oportunidade. Se nós não fizermos esforço de busca de conhecimento científico, ver a possibilidade, transformar esse conhecimento científico em possibilidades tecnológicas e produtivas, nós vamos perder essa oportunidade. Isso poderá descer um altíssimo alcance do ponto de vista econômico e social, inclusive para as populações que vivem nas regiões onde existe uma maior densidade de patrimônio genético. Eu estou convencido disso, não só como ministro da Ciência e Tecnologia, como pesquisador da área de inovação e desenvolvimento econômico. É só isso que eu queria dizer. Ministra, eu sou Raquel, da agência CMA. Eu tenho duas perguntas do ponto mais de vista político. O projeto está indo para o Congresso em regime de urgência, daqui a 90 dias, descontado com o recesso. A gente vai estar em pleno período de campanha, os parlamentares fazem aqueles recessos brancos. Como é que vai ser a articulação do governo para conseguir acelerar a votação desse projeto, sobretudo porque a gente está no último ano onde eles estão mais preocupados em se reeleger do que em aprovar? E quais são os pontos centrais do projeto que o governo não abre mão? Porque quando chegar lá, eles vão querer mudar muita coisa. Mas tem aqueles pontos em que o governo não vai poder abrir mão. Quais seriam esses? Por favor. Bom, os pontos são esses que nós comentamos aqui. Porque o projeto foi muito bem estruturado do ponto de vista de uma organização, inclusive, legislativa. Nós estamos trabalhando com várias frentes, como eu falei anteriormente. Principalmente em relação à segurança jurídica, à competitividade, ao acesso ao recurso genético, ao acesso ao conhecimento tradicional, à repartição de benefícios pelo acesso ao recurso genético, à repartição de benefícios pelo conhecimento tradicional. O projeto é um assunto muito complexo. Ele não é um assunto que todo mundo pode opinar com achismos. Segundo, como ele foi conversado, ele tanto pega o lado da indústria, o lado econômico, como pega o lado da inovação e pega o lado da proteção ambiental com o reconhecimento das populações tradicionais, eu espero, a nossa expectativa do governo, é que a gente tenha uma aliança dos parlamentares em torno da aprovação. Nós já conversamos aqui com o ministro de Relações Institucionais, com o ministro Bezuini, eu também conversei ontem com o presidente do Senado, nós temos conversado com os parlamentares, olha, as pessoas todas querem um novo marco legal no Brasil, um marco legal que possibilite a proteção do meio ambiente, da biodiversidade, mas gere empregos, gere crescimento econômico, inovação tecnológica, desenvolvimento e uma bioindústria. É para valer, isso aqui não é um projeto de lei para ser emendado com qualquer coisa. Nós estamos dispostos, vamos, todo o time, tanto os três ministros daqui, quanto todo o time técnico dos três ministérios, nós estaremos à disposição dos senhores parlamentares para discutir, explicar, mostrar os números, num esforço muito grande. Agora, o período é um período importante para o Brasil, mas é um período também importante para a construção de novas leis e começarmos, sim, um ano, encerrarmos, perdão, um ano com esse passivo resolvido. O Brasil está represado, pelo menos, está nos últimos dez anos, nós estamos atrasados dez anos no acesso à recursos genéticos desse país, muito em função das nossas restrições legais. E nós temos que acabar com isso. Então, tem que ter pragmatismo, obviamente capacidade de diálogo, de convencimento, e mais do que nunca um compromisso do Congresso, que é o compromisso que eles têm conosco, de um desenvolvimento sustentável no Brasil. Eu sou a Ana, da agência Bloomberg. Eu queria saber... Você é quem? Da agência Bloomberg. Queria saber se tem uma meta de quando essa proposta vai ser aprovada e quando vai entrar em vigor. E não entendi muito bem o que tem que ser feito para levar as mostras para outro país. E se pode falar um pouco mais devagar. Primeiro, o projeto tem regime de urgência. Pela legislação brasileira, significa que os próximos 90 dias ele vai ser apreciado no Congresso Nacional. Segundo, as regras de exportação de samples, de amostra, de poder... São regras já definidas. O projeto não trata disso. Já trata naquilo que é o conhecimento tradicional. O Brasil tem essas regras estabelecidas. Como é que pode sair para pesquisa? Como é que pode sair para... Isso já está regulamentado. Isso já está regulamentado. Não muda nada o que está estabelecido no Brasil. Terceiro, qual é a pergunta? Se eu posso falar mais devagar? Sim. Quer mais? Você pergunta só isso? Sim. Está bom? Ok, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E quem for assistir jogo, boa copa.